Queria conversar com o professor Marco Antônio Vila. Professor, é fato, a gente está num estágio avançado da vacinação, né? Os números de mortes e de contaminados caem, felizmente também, mas ainda tem muita gente para ser vacinada, crianças não foram vacinadas adequadamente, muito longe disso, né? E essa história do que convencionou se chamar de passaporte da vacina foi desde sempre uma bandeira do bolsonarismo, né? Como se fosse uma tentativa de limitar a liberdade de ir e vir de uma cidadã ou de um cidadão. Sempre em que se toca no nome ou se avalia alguma medida do governador de São Paulo, há a intenção de observar por trás se ele está de alguma maneira procurando atender esse grupo que o transformou no governador de São Paulo, né? O senhor acha que é hora de liberar desse passaporte? Tem alguma intenção aí de ele agradar esse grupo mais radical que se sente, de certa forma, de fora da administração paulista? Olha, Colombo, sinceramente, é uma medida infeliz. Eu espero que ele volte atrás, tal qual no episódio recente do autismo. Não há nenhuma no campo sanitário sério, na discussão séria, científica, não de aqueles que acreditavam no terraplanismo e por aí vai. E não, discutindo seriamente o que era um vírus chinês, lembra? Produzido pela China, nós estamos vendo o que a China está passando recentemente com a Covid-19, em suma, que viviu naquela realidade paralela, né? Que não é a realidade concreta do mundo e todo mundo, o que é determinado pela Organização Mundial de Saúde e pelos grandes cientistas de fora do Brasil e do Brasil. É uma medida infeliz tomada pelo governador de Estado, espero que ele volte atrás e lembrar que o Brasil foi, durante muito tempo, o país que mais vacinou no mundo. E lembrar, eu me recordo, tantas vezes o doutor Sabin, por exemplo, o doutor Albert Sabin, quantas vezes ele veio ao Brasil nas grandes campanhas de vacinação. Inúmeros, que havia uma mobilização nacional num final de semana, sábado e domingo, né? E isso desde o início da questão da vacinação, lá no governo Rodrigues Alves, com Oswaldo Cruz e a campanha da vacinação obrigatória no começo do século XX. Infelizmente, em tempos mais recentes, pessoas que vivem no mundo da barbárie, né? Em todos os sentidos, no campo da ciência, da cultura, da política, do relacionamento pessoal, espalharam uma série de mentiras sobre as vacinas. E foram inúmeras, né? Você recordou algumas delas há minutos atrás? E isso fez com que muita gente temesse levar seus filhos para vacinação. E agora podemos viver, a curto prazo, situações muito ruins no Brasil. Eu espero que, no caso nosso, do Estado de São Paulo, o governador tenha devido a ponderação de revogar essa medida. Porque é sim, aí pegando a tua questão, é uma espécie de gesto de boa vontade com o chamado bolsonarismo raiz. E se é algo que está fora da civilização, fora da Constituição e fora da legalidade, é o bolsonarismo raiz.